Milhões de eleitores venezuelanos foram às urnas no domingo para as eleições regionais debaixo do olhar atento dos observadores internacionais. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, depositou o seu voto enquanto milhões de eleitores colocavam à prova o sistema eleitoral do país. Esta foi a primeira vez em quatro anos que os principais partidos de oposição participaram numa eleição.